Vou cortar a minha vida no tempo que eu era moço Uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Marcos Fui buscar uma goiada, isso foi no meio de agora Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Carro batalha comitiva era o Jucaflor da Landa Foi tratado pra trazer uma goiada, goiaba É no pé agora! Carro batalha comitiva! Carro batalha comitiva! E aí Eu saí do lambarim na minha besta roando Só depois de trinta dias que eu cheguei aqui da Umba Lá fiquei namorando de Umba da Bahia Lá fiquei namorando de Umba da Bahia E aí 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 Se inscreva no canal Uma grande salva de palmas Quem gostou bate palmas Quem não gostou bate também Assim não fica muito feio Se não gostou também não é obrigado Bate palmas aí Tem que bater palmas pra todo mundo Aí vai com susura quando a gente é aplaudido Quando a gente se sente bem É isso?